Fala galera, beleza? Jato aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez pessoal mais um vídeo aqui de um brau e tá aqui pra vocês Eu peguei a skin do Ash Pinata Mano, ontem a noite, eu cheguei da academia, era tarde já, sabe galera? Aí eu pensei, cara, vou abrir uma live, do nada, tipo assim, do nada mesmo, sabe? Deixa eu até conferir se tá gravando aqui, tá gravando, a musiquinha ali ativada, beleza? O som do jogo tá ativado, gente? Não tá, meu Deus do céu, calma aí, Biolet O Biolet tem que revisar aqui as paradas antes de começar a gravar, galera Cala aí, Biolet, cala o Bate, Biolet, cala o Bate Ai mano, eu não sei jogar com esse Brawler, tá gente? Ele está em baixíssimos troféus e eu ainda estou aprendendo a jogar com o Ash, certo? Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu cheguei ontem tarde, né? Como eu tava explicando pra vocês aí, agora tá tudo certinho É... E pensei, cara, eu vou abrir uma live, né? E mano, abriu uma live lá no canal secundário, jogando na Liga Estelar em busca da skin do Ash, mano Liga Estelar Solo, vocês imaginam, galera Nossa, essa ult dele é roubada, hein? A live foi muito top, véi Nossa, nós deu muita risada nessa live ontem Galera, era tipo umas meia-noite, mano E tinha, sei lá, 250 pessoas ao vivo, mano Eu falei, caraca, bicho A rapaziada realmente tá acompanhando as lives, viu? Que, velho, tinha muito tempo que eu não fazia live no canal secundário Mata esse filha da... Mano, acredito que eu perdi pra cara com um instantinho de troféu, não, mano Meu Deus do céu Tô falando pra vocês, ó, meu Ashzinho, mano Tá com 97 troféus só Aí, opa, abri essa live ontem, 10 horas da noite Fiquei até meia-noite, quase uma hora da madrugada ao vivo Mano, a galera colou em peso Quero agradecer demais a todos vocês Pelo apoio que vocês estão dando aí, beleza, rapaziada? E aí, acabamos aí, liberando essa skin do Ash, tá? E olha que eu fui longe aqui na Liga Estelar Deixa eu mostrar pra vocês, galera Ó, Liga Estelar solitário Estou aqui na Diamante 2, né, galera? Quase Diamante 3 já, ó, mano Consegui subir bastante Perdi algumas partidas Dei alguns rages, como sempre, né, galera? Mas no final deu tudo certo Nós conseguimos aí, liberar essa skin muito top Agora o que eu preciso pra subir troféu sem voltar ao lobby com o Ash É maximizar ele Assim que eu deixar ele nível 9 com os poderes estrela Aí a gente faz uma live zona de lobby, certo, galera? Antes de fazer o que eu quero fazer aqui nesse vídeo Eu vou conferir tudinho aqui, tá tudo certo E o que nós vamos fazer nesse vídeo em específico, galera? Vamos liberar aqui algumas recompensas, tá? Vamos pegar aqui nesse passe, mano Ó, vamos pegar só os vales que eu vou deixar por enquanto aqui, tá, galera? Porque se eu pegar agora, vai lá pra fama, tá? E eu não quero que vá pra fama essa Feb Tiff Mãe, tô gravando Eu tô gravando aqui Agora eu pego lá, tá bom? Então é isso, rapaziada Vamos pegar aqui esses vales Deixa eu ver Já foi todos aqui Esses vales não, né? Os vales nós vamos deixar Se bem que os vales cromáticos pode pegar, né, galera? Eu acho que os vales cromáticos não tem problema Vamos pegar essa peste aqui Vamos abrir esse pacote de reações Vamos ver, vamos ver Beleza, não veio nada de tão interessante assim Mas enfim, tudo bem Vamos lá pegar mais ouro Mais ouro Powerpoints Com certeza eu vou pegar Porque eu tô precisando bastante de powerpoints, tá, galera? Inclusive, quando aparecer aquelas ofertas na loja Eu vou comprar, mano Eu vou comprar porque eu tenho muito Brawler pra poder maximizar, gente Nossa senhora Pra deixar Brawler nível 11 É muito, mas muito caro, rapaziada Pelo amor de Deus O negócio mete a faca na gente sem dó, bicho Vamos pegar esse sprayzão da hora aqui Vales cromáticos, vamos pegar Vamos pegar aqui mais powerpoints E, rapaziada, 20 gemas Olha que delicinha, velho Gemas são sempre bem-vindas, né, galera? Com certeza aí É o que fortalece a gente E é isso, rapaziada Agora É o que eu tô falando pra vocês Eu tô querendo fazer live aqui nesse canal principal E também Live no canal secundário Não sei se eu vou dar conta De fazer live nos dois canais Porque fica muito cansativo, né, galera? Live é bem cansativo, viu, mano? Mas eu vou tentar, beleza? Depois do feedback que eu tive de vocês ontem Lá no canal secundário Cê é louco, mano Deu gente pra caramba Pelo horário que eu tava fazendo live Dá quase, mano 300 pessoas ao vivo É muita gente, velho Esse horário da noite, sabe? Pegar esse tanto de gente em live É muito difícil, galera Né? Ainda mais um canal que tinha muito tempo Que não fazia live Cê é louco Vamos lá Mais powerpoints aqui Mais ouro Tal Beleza, galera Hoje chegou o grande dia, então Hoje é o grande dia Da gente liberar Finalmente A nova Brawler Mendy, tá, galera? Que recebeu agora Recentemente um buff Né? Nessa atualização que teve Tô olhando aqui se tá gravando Que eu fico morrendo de medo desse trem aqui Tá, galera? De, sei lá Dar um B.O. e parar de gravar Enfim Ela recebeu um buff Tá, galera? Não sei especificamente O que que foi o buff dela Deixa aí nos comentários Se você sabe Então Isso me deixou com mais vontade ainda De liberar ela, beleza? E é o que nós vamos fazer hoje, tá, galera? Em 3 2 1 Chama na Mendyzinha Chama na Mendyzinha, meu parceiro O último Brawler Que faltava pra gente liberar, mano Vou até bater um printzão aqui Porque aqui merece, né, galera? Olha que top ela, mano Ela é muito linda Essa Brawler, rapaziada Sério mesmo, cara Finalmente, né, mano? Já tem gente aí com ela Sei lá 60 mil troféus com a Brawler Agora que eu tô liberando ela Olha aí, rapaziada Nova Brawler Mendy Já está aqui conosco Já temos aqui alguns powerpoints Pra poder turbinar ela, né? E é o que nós vamos fazer agora, galera Bora botar a nível nessa bicha, mano Nossa, tá passando um carro de som Bem na hora que eu tô gravando Ô, raiva Mas vamos lá, mano Vamos lá Vamos colocá-la aqui nível 4 Nível 5 Mano, eu quero também Fazer lobbyzão com ela, galera Mano Se eu conseguir deixá-la nível 9 aqui já Quem sabe a gente já não faz uma live Subindo troféu sem voltar ao lobby com ela Gente Mano, sério mesmo Nós vamos conseguir? Conseguimos, rapaziada Conseguimos deixá-la nível 9 Nossa, olha que top, mano É uma sensação muito boa, né, cara De você já liberar o Brawler E conseguir colocar ele poder 9 Já colocar os poderes estrela Tanto que é bom jogar com o Brawler no máximo, né, cara Melhor ainda nível 11 Só que agora as condições não permitem Porque meus powerpoints acabaram, galera Mas se desse Eu já ia meter ela nível 11, mano Ó O assessor A próxima guloseima do porta-doces Desacelera inimigos Atingido por 2 segundos Bora comprar Mil de ouro Mano, é muito bom ter ouro também O ouro se tornou Muito mais valioso Nos dias de hoje No Brawl Stars, né, galera O ouro tá valendo muito, mano Então quem guardou o ouro aí Mano, tá na vantagem agora Mendy dispara guloseimas com 20% Mais Mendy dispara guloseimas Com 20% mais velocidade Enquanto está focada Beleza Vamos lá Vamos comprar também Pra ficar zica do rolê E é isso, rapaziada Pegamos aqui a nova Brawler Mendy E o que nós vamos fazer agora, mano? Vamos testar ela Vamos testar Deixa eu ver algum mapa aqui da hora Que a gente pode jogar com ela, mano Tem que ser um mapa mais aberto, né, galera Não é interessante, por exemplo Jogar com a Mendy Nesses mapas aqui Mas que se dane, mano Eu vou jogar com ela aqui Que tá um pouquinho em troféu Mano, se bem que tem oferta de powerpoints Eu não tinha nem visto, ó 1500 powerpoints Por 149 gemas, velho Será que compensa comprar isso, rapaziada? Será, cara? Se tiver com dinheiro sobrando Sobrando, tudo vale a pena, né, galera? O negócio é ter grana pra comprar as coisas Vamos lá, gente Vamos testar essa Brawler aqui, velho Parece que com ela Você tem que ficar parado Não tem um negócio assim? Você ficar parado Ah, não É pra ult, né, mano? A ult dela Você fica parado e dispara, não é? Uma parada no cara O acessório Eu não sei o que que faz Vamos ver aqui Eu nem sei o que que faz nada Dessa Brawler, mano Primeira vez que nós estamos jogando com ela Tá, rapaziada? Eu quero ultar, mano Ó, eu vi que ficou parada ali Encheu uma barrinha Ó, encheu Ó, vamos disparar a parada aqui Bom Nossa, mano É o Gamehameha, né? Eu apelidei o ult da Mandy de Gamehameha, mano Ela é o Goku do Brawl Stars Ela é o Goku feminino Ai, caraca Ó, quando você fica parado Ela carrega essa bala Então eu acho que isso aqui deve tirar o que, galera? Mais vida do cara? Ou os tiros carregam mais rápido Quando tá assim? Mano, eu não entendo nada dessa Brawler Ou seja, tipo, a gente vai ter que jogar com ela Pra poder aprender as coisas, tá? Então é isso, rapaziada No vídeo de hoje Conseguimos aí liberar a Mandy Já deixamos ela nível 9 Ou seja O próximo passo é subir troféus com ela Sem voltar ao lobby Certo? E é isso, gente Acompanhe as lives Todos os dias Aqui no canal principal E também lá no canal secundário Que eu vou tá deixando aí na descrição Deixa o seu like Se inscreve E tamo junto, galera Valeu e fui Tchau